Você conhece essa voz? Eu só queria entender seus pensamentos e o que realmente Você conhece essa música? Do copo de cerveja com delicadeza ofereceu pra aquela Marília Mendonça Comigo como faz com ela? Pela primeira vez na região O show de maior sucesso no Brasil Record de bilheteria por onde passa Marília Mendonça Dia dezoito Dia dezoito de novembro Sexta-feira No Hangar Fest em Jacobila Venha Curtir uma noite inesquecível com o maior fenômeno da música sertaneja no Brasil Olha o que você vê Participação Branquinho, Túlio Rocha e DJ Rafa Guedes nos intervalos Portões abertos a partir das 21 horas Informações sete quatro nove 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 meia um doze sete cinco Então me diz o que eu quero fazer A realização é dele A marca dos grandes eventos Ricardo Sonson Muitos procuram Então me diz o que é amor pra você